Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos e atendendo várias sugestões de vocês feitas nos comentários, vamos falar sobre FESA4, Ferbasa. A Ferbasa então que é, o pessoal da Trigo não é muito fã da companhia e realmente eu tô olhando, tava olhando aqui antes de começar a gravar para os seus fundamentos e é bem interessante mesmo, apesar de ser uma empresa de commodities, ser uma empresa ali cíclica, aqui na América do Sul é a única produtora. Então a gente vai falar sobre ferro, cromo, quem entende do setor, quem é da indústria e me segue aqui, pessoal. Deixa nos comentários um papo mais específico sobre a Ferbasa que eu fixo você no topo. Eu vou de fato aqui ler slides para vocês de uma empresa que apesar de cíclica é redondinha, certo? Bom, seja muito bem-vindo como eu já falei, eu sou Bruno Mazuni, essas serão as pautas do vídeo. A gente começa com as unidades de negócio, as principais delas, depois para a verticalização das operações, o que ela tem, o que ela é hoje, inclusive na geração da energia, por que não? Uma empresa que é caixa líquido e não é caixa líquido agora com o boom de commodities 2020 para cá, ou mais um boom de commodities, já que desde 2016 a gente vem com um cenário positivo para commodities. Não, não, não. Ela tem desde 2013, pessoal, e eu trouxe aqui o compilado anual, tá? Então, 2023 a gente exclui porque são os últimos 12 meses, contando então com 2022. Paramos a leitura aqui da DRE até 2022. Percebam que na dívida líquida e bichida está uma empresa zeradinha. O pior dos momentos aqui foi 2019, com uma vez dívida líquida e bichida, uma vez de alavancagem, um ano de alavancagem de bichida para pagar suas dívidas líquidas. Poxa, para uma empresa de commodities, pessoal, se tratando de Brasil, de meu Deus, maravilha, né? Desde 2013, em nenhum momento de 2013 para cá, passou por precauço, gerando consistentemente fluxo de caixa livre. Então, é uma empresa, vamos dizer assim, amigável. Eu não conheço a indústria de ferro-cromo, eu vou ler os slides como eu falei para vocês. Mas assim, o balanço da companhia, pessoal, não é de hoje, não é um evento pandemia que trouxe bons ares. Óbvio que a linha final, pós 2020, deu uma balançada positiva, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas a parte de gestão vai muito bem. Obrigado, pelo menos na minha leitura aqui da DRE há muito tempo atrás, certo? Bom, a gente vai falar sobre o valuation, né? Sobre aqui os múltiplos rapidamente, preço justo, tá? E os dividendos, assim como o data corte. Não podemos ficar órfãos aí, mal acostumados. 2022 foi um ano espetacular, 2021 foi um ano meio que na média. Então, a gente vai olhar, eu vou olhar para 2017 e 2019, pessoal, a média dos dividendos líquidos ali para calcular o preço teto que vai ter aqui, sem dúvida nenhuma, nesse conteúdo. Então, essa é a parte dos múltiplos e dividendos. Depois, o histórico do PL, bateu ou não o CDI e vamos para o gráfico macro de expansão e retração de preços, tá? E o gráfico de curto prazo, tá? Então, acho que vou tentar contemplar você, alocador também da Fairbase, que continua alocando, beleza? Esse vai ser o intuito do vídeo de hoje. Disclaimer na telinha. Convite sendo feito agora. Considere se inscrever. Gostou das pautas, pessoal? Deixe seu like já. E pause para deixar um comentário sobre uma próxima empresa, tá? Para eu analisar aqui no canal. E se você entende, tem conhecimento sobre a Fairbase e a indústria, deixe um comentário aqui que eu fixo você no topo. Fora isso, considere se inscrever e ative as notificações. Pois bem, pessoal, vamos lá para a apresentação de negócio. Então, aqui eu posso sair da telinha. Verticalização das operações, tá? Isso, que operações são essas, pessoal? Mineração de cromo, tá? Mineração de calcário, mineração de quartzo, produção florestal, biorredutor aqui, né? Para deixar o carbono bonitão. Metalurgia, ferro-oligas. Então, quem conhece da indústria de ferro-oligas lá em Pujuca, ou Pujuca, me perdoem, tá? Então, deixe nos comentários. Indústria pesada. Aqui mais, complexo eólico, sim, acho que esse aqui é desconhecido. Então, são 92 aerogeradores que ajudam a companhia a gerar energia limpa para combater o que ela, de fato, não é limpa, né? Que é a indústria de mineração, tanto de cromo, calcário, como de quartzo, tá? Ali o carbono é negativo e depois a produção florestal e o complexo eólico ajudam lá a deixar o carbono neutro, né? Ou se aproximar disso. ESG vai demandar cada vez mais essa neutralidade e, se possível, até o crédito de carbono, tá? Então, verticalização das operações, qualidade e sustentabilidade ao negócio, mais de 4.850 empregos diretos e indiretos, 13 municípios de atuação no estado da Bahia, Nordeste, certo? Calor por lá, Jundiaí, uma baita e uma friaca nesse momento. Verticalização das operações, segurança e qualidade na produção das ligas de cromo e eu não sei o que CI é, pessoal, me perdoem, né? Deve ter falado o que é CI já, mas eu não faço ideia, tá? O CR deve ser cromo. Quem souber, deixe nos comentários. Então, mineração de cromo, produção de cal virgem, produção de biorredutor, produção de quartzo, geração de energia eólica, ferro-cromo, que é a única produtora aqui no Brasil e na América Latina, então, tem um monopólio aqui, tá? Metalurgia, ferro-silício e sete parques eólicos. Tá legal pra vocês esse portfólio, pessoal? Passado desse portfólio, a gente vai pro que mais interessa. Pô, acredita você que acabou o ciclo interessante pra commodities, agora a gente vai ter recessão, vai ser difícil, tudo vai cair, somente ouro vai subir? Pois bem, é uma companhia que tem caixa. Então, caixa líquido vai sobreviver aí a bons anos de retração econômica, bons anos também não, né? Um a dois anos aí de retração econômica consistente, ela consegue, né? Uma geração de caixa aí de 109 milhões no primeiro trimestre de 2023, então, consistentemente gerando caixa. Pessoal, aí quando a gente olha para a DRE, eu falei pra você, tudo verdinho aqui, ó, na alavancagem, DL sobre EBITDA, fluxo de caixa menos o CAPEX, então, o que ela investe e o que ela gera, positivo na maioria dos anos. 2022, pessoal, recorde, quase um bi de fluxo de caixa positivo. Então, o que isso quer dizer? Dividendos. Dividendos e, se passarmos por um percalço aí de crescimento pífio no mundo, pessoal, eu acho que a África do Sul seria a principal competidora, né? E a África do Sul, de ferrocromo, creio eu, tá? E a África do Sul tem custos elevadíssimos de energia. Então, vocês estão olhando ou lendo artigos dizendo, ó, o custo de energia vai baixar, a energia tá barata, tá barata. Pois bem, para a FESA, isso é um sucesso total, tá? Então, deflação energética para a indústria pesada, sem dúvida nenhuma, é um alívio nas suas margens, tá? Então, é uma companhia que teve em 2022, pessoal, o melhor dos resultados pós-pandemia. Então, ela tá aquecendo, tá? A turbina tá com os resultados cada vez melhores e com margens consistentemente altas. E me parece, eu preciso fazer uma pesquisa paralela, que a África do Sul seria ali uma competidora interessante e o Brasil leva a ter uma vantagem muito grande, principalmente essa de infraestrutura e custo energético, tá? Então, indústria no Brasil, pessoal, seja a CBA, de alumínio, seja a FESA, a FESA de ferrocromo, a grande vantagem é o custo de energia que tende a ter ano de 2023 e até 2024, quem sabe, de deflação. Então, a vantagem competitiva aí para a indústria brasileira, tá? Dividendos no radar, pessoal, fluxo de caixa positivo e caixa líquido, né? Dívida zero. Preço lucro de 4 aqui, asterisco, né, pessoal? Porque é uma empresa de comórdia, cíclica, então, sei lá, eu não olho muito o preço lucro, acho que quanto mais alto o preço lucro, mais barato a empresa vai estar, é meio que o oposto, mas caixa líquido, né? Não tem alavancagem, isso é muito bacana. Valor justo de Graha, tá em R$92,00, em R$80,00, então, assim, tá baratinha por Graha, né? E os dividendos só não tenham aqui o grande contexto, né, o marco zero, exemplo, 2022, né? R$5,22, difícil no longo prazo se repetir. Agora, voltar para um cenário de estabilização de preço de comórdia, crescimento global, 2017 a 2019, eu acho bem legal. Qual foi a média líquida? Aqui é tudo dividendo líquido, tá bom, pessoal? Média líquida lá, pessoal, R$1,30,00, deixa eu ver, R$1,30,00, R$0,99,00, mas principalmente R$1,30,00 eu colocaria ali como um bom patamar, então, vamos lá, colocar aqui R$1,30,00, separa 6%, R$21,66,00, tá? Então, até R$21,66,00, nós garantimos aí nos próximos 12 meses a partir do aporte, ao menos 6% de dividendo, essa é a continha que eu sempre faço aqui para vocês. Hoje, a companhia negocia, pessoal, R$47,00, então o mercado está no estágio dos últimos 3 anos, o dividendo líquido foi de R$2,34,00, então vamos lá, colocar R$2,34,00, agora um cenário já numa estabilização de dividendo alto, R$39,00, ou seja, pessoal, a não ser que você coloque 5,00 de dividendos numa perpetuidade, aí não digo, mas para os próximos 3,00 a 5 anos como média, você vai encontrar a Firmasa barata. Quais são os meses data corte? A gente tem praticamente um ano inteiro de data corte quando em ciclos positivos, então em 2022, datas cortes foram em janeiro, abril, junho, setembro, dezembro, ou seja, tirando o janeirão ali, praticamente próximo dos resultados corporativos, você pode colocar uma vez por trimestre aí, ela vai estar molhando você de dividendos, 2022, pessoal, teve dividendo em junho, tá? Esse ano aqui ela também pagou em junho, dia 7 foi data corte de junho, agora o próximo mês que eu ficaria atento, setembro, tá? Setembrão seria, e é aquele combo gordinho, tá? Então, pós-resultado do segundo tri, se o resultado vier bom, interessante, ela tem caixa e dívida líquida zerada para pagar dividendos. Então, assim, 2023 pode ser mais um ano próximo de 2022 em termos de dividendos, já que eu não consegui encontrar aqui nenhum grande projeto de investimento, tá? Então, realmente, o que fazer de lucro deve retribuir, retornar o acionista, beneficiar o acionista, tá? Preço-lucro, como eu falei, pessoal, não olho muito nesse momento, então a média tem sido 8, tá? 2016, fundo, estava 10, então eu olharia ali, 2024, 20, então acima de 10, eu acho que é o desconto, ela que é uma empresa cíclica, né? Então, a gente imagina aí que os preços, que o lucro cai muito, né? E, de repente, o preço fica estabilizado, aí ela fica carinha no preço-lucro e aquela estabilização que a gente procura para comprar. Foi um bom investimento de 1994 para cá, foi ótimo, pessoal, tá? E com consistência, 87 mil por cento de retorno contra 7 do CDI, então foi um bom investimento nos últimos anos, nos últimos 20, 20 e tantos anos. Gráfico macro, pessoal, e aqui eu pego a falta de liquidez como asterisco, então de 2015 para trás, baixíssima liquidez, 2018 para frente, aumentou, tá? 2020, sem dúvida nenhuma. O alvo de 2015, expansão até 2019, pré-pandemia, com mínima na pandemia, já foi conquistado, pessoal, aonde? R$57,24, máximo histórico, inclusive essa região toda aqui, tá? Então, esse super ciclo de alta já foi, que eu estou olhando agora para ciclos de baixa, tá? Ciclos de baixa. E aí eu coloco para vocês que 50% da alta de 2020 a 2022, pessoal, 2023 praticamente, está ali em faixas de R$26,99, R$23,54. Então, eu como investidor da Frebasa tenho que saber que natural a empresa tomar um banho desse, tá? É, pela volatilidade do ativo, tá? Então, esse gráfico coloca muito em perspectiva 2008 para frente e aí eu trago para vocês que se o ciclo econômico que nós estamos surfando, tá? É um ciclo de estabilização de crescimento, estabilização de commodities, pessoal, a Frebasa vai fazer esse tipo de price action aqui, na minha opinião, o que é muito bom para dividendos, tá? E muito bom para o alocador de longo prazo, vai comprar aqui, podendo comprar em um suporte que nesse momento está na faixa dos R$38,00, tá? Naquele momento estava na faixa lá dos R$4,54,00, tá certo? Então, a gente, eu, esse é o meu cenário, lateral, não de expansão, tá? E nem de um 2014, 15, 2014 a 16 de queda generalizada nas commodities metálicas e também do petróleo naquele momento. Então, eu acredito que a companhia deva aqui estabelecer um suporte, tá? E uma resistência já está estabelecida no 57,24, minha opinião. Então, quanto mais distante do 57, mais próximo dos R$38,00, melhor são as compras aí para os próximos 6 a 12 meses. Com esse viés, pessoal, não é uma verdade, é um viés, eu tenho aqui os preços, tá? Onde o desconto, né, melhores regiões, assim, vão estar dos R$37,00, 5,00, R$36,00, 8,4, E se, de repente, cair um pouquinho mais, R$34,60, R$34,17. Acho difícil R$32,24. Então, aqui para mim, está o desconto de uma ação cíclica que tende a pagar nos próximos 12 meses exuberantes dividendos. Bom, legal? Esse é o ponto. Agora, quem tá otimista, pessoal, já é Já é uma região boa Já é uma região interessante Porque ela tem, de 2021 pra cá É uma volatilidade Que tá sendo atingida nesse momento Eu não tenho viés Que é um bom negócio aqui 45,96, 47,57 Eu, tá certo? Então eu gostaria de ver a Ferbasa pelo menos Nos 41 e 45 Então eu, Bruno Mazzoni Voltaria a aportar normalmente Ou aumentaria meu aporte A partir do 41 e 45 Nesse momento aqui, se eu tenho 100 reais Pô, investiria 20, tá? Por ali Mesmo porque setembro é o mês dos dividendos Aí, vamos supor Que você gostou de toda essa apresentação aqui dos pontos Mas você quer ver o sangue, né? Você quer ver ali as grandes quedas Pois bem, vamos fazer os estudos das quedas também aqui pra vocês E aí eu trago Em termos percentuais As últimas grandes quedas Eu tô fazendo isso com todas as empresas, né, pessoal? E aí vocês vão ver Incluindo aqui também a pandemia Vocês vão ver que ela A Ferba, a FESA 4 Tem ali um DNA de 60 55%, 61% Então vamos dar uma olhadinha No momento atual Essas duas últimas quedas Uma Chegou a cair 34% E aí eu nem preciso dizer Se eu plotar aqui 34% A gente vai estar falando Das faixas dos 39 e dos 37 Ditas como desconto pro meu cenário Então rima, tá? Agora, você, Apocalipse Sessentinha Pessoal, a gente vai estar falando aí De preços Naquele gráfico macro Dos 27 Aos 23, 54 Tá? Então São vieses São apostas Da única coisa que a gente tem controle Que é São os aportes Tá? Então ou você vai Acreditar aqui Vamos lá Pros 23, Pros 26 60% de queda Aquela coisa toda Tá? Então faixas de preço Mais ou menos por aqui Seriam as mais indicadas Tá? Ou você tá muito otimista E acha que para por aqui Antes dos 30% de queda Nos 15 E o mais provável Bruno O meu cenário Que vem pros 30 34% de queda Tô falando aí Dos 36 e 84 37 A 41 e 45 Pra aumentar o meu aporte Quem sabe isso rima Com o agosto da vida E setembro tem dividendo Então você dá uma beliscada ali Sai uma data corte Dá uma subidinha Abocanho de dividendos E tá lindo Maravilhoso Conseguiu mais liquidez Para continuar aportando Na sua carteira Porque vai receber os dividendos Certo pessoal? Então Utilizar a análise técnica Como aportador de longo prazo É dessa maneira que eu utilizo Definir um cenário Então que continua Lateralizada Não expande Mas também não retrai 60% Nos próximos 12 meses Porque o cenário macro Não tá tão desafiador Pra companhia Tá? E ela tem uma belíssima DRE Como eu mostrei pra vocês Certo? Bom Acho que fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo da Ferbasa Se gostou Deixa um like Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau